Eu queria mostrar pra vocês como nós podemos simular situações e melhorá-las. E eu tenho trabalhado algumas delas. O chat GPT agora tem uma coisa chamada chat GPT terapia. Não é um psicólogo, mas é muito bom. Eu queria que um de vocês aqui, sinceramente, que está aqui no canal, no chat, falasse pra mim, sei lá, você tem medo do que os outros... Você vai falar assim, eu tenho um problema com o que os outros pensam de mim e eu me sinto mal por causa... Sério, tem que ser uma coisa verdade. Tem que me machucar. Eu me sinto mal por causa que eu não tenho cabelo. Eu me sinto mal porque, sei lá, eu não tenho namorada. Eu me acho feio. Eu me sinto mal porque os comentários na internet me machucam. Eu me sinto mal porque eu me ofendo muito fácil. Você ofende com o quê? Eu quero que você me diga, uma pessoa aqui agora, que a gente vai fazer um experimento e você me permita fazer um experimento com você. Pra você perceber como você não vai conseguir resolver a sua situação enquanto você não entrar nela e repetir diversas vezes as situações que não podem ser só simuladas, como eu vou mostrar. Pra você entender que é preciso passar pelo psicológico da dor várias vezes até você entender o que é você, indiferente do que os outros são. Qual de vocês quer participar? Me diga aí, mas tem que falar. Eu tenho um problema com isso, tal coisa e tal. Fala aí. É uma oportunidade. Agora você tem que falar. E eu, além disso, quem falar aqui vai assumir a consequência do que eu vou fazer. Tá? Patrícia disse que tem medo de relacionamento. Tem que explicar mais. Tem que explicar. Tem que falar. Olha, eu tenho medo de relacionamento porque eu passei por relacionamento, os homens me enganaram, as mulheres, sei lá. E eu fui traída e isso aconteceu comigo, eu fiquei sofrendo. Explica o que aconteceu. Porque eu vou mastigar a sua inconsciência, a sua consciência agora. Tem medo de ser traída? Vamos trabalhar isso. Como é que se trabalha o medo da traição? Vamos fazer uma suposição aqui? Tá? Uma suposição. Patrícia é um nome comum. Vou simular que a Patrícia, esta ou qualquer uma outra, tem medo de ser traída. Como? Deixa eu ver. Algo como. Pronto. Olha só. Eu escrevi um texto aqui. Pequeno. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês qual foi o texto que eu fiz aqui. Ah. Peraí, velho. Peraí que o bicho agora ficou ético aqui. Deixa eu ver. Caramba, miserável. E outras palavras ele está escrevendo aqui, tá? O que você tem que fazer? Ele vai fazer. Ele está criando aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ele vai começar a repetir coisas e simular situações que você pode passar. Quer ver? Exemplo. Deixa eu ver se ele vai aqui. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender isso. Mas por que eu estou falando isso? Ele está escrevendo aqui. Eu vou dar play aqui. Já vocês vão ouvir. Ele vai falar. Palavras como. Patrícia. Porque se eu falar vai parecer que eu estou ofendendo. Mas é exatamente isso. Quais são as coisas que você tem medo? Você tem medo de se relacionar porque alguém pode lhe trair. Então ele vai simular a situação acontecendo sobre traição. E vai falar e passar por situações que fariam com que você tivesse medo da situação. E você iria tremer cada vez que eu visse. Então eu precisaria saber de mais coisas para atingir o âmago de você. Para atingir o âmago de você. Então seria algo assim. Patrícia. Você passou por essa situação. Essa pessoa lhe traiu e tal. E vai acontecer de novo com você. Porque você mereceu isso. Porque não sei o que. Tal palavra. Todo esse sofrimento foi pouco. Basta você se relacionar de novo. Vai acontecer. Simulando agora. Você conhece uma pessoa em tal lugar no shopping. Ele faz isso tudo. Você manda simular 20 pessoas que você conheceu. Ele vai lá simula como você conheceu e tal. Daqui a pouco você liga para a pessoa. Ela está com outra pessoa. Daí você vai ver uma mensagem no Instagram. Está com outra pessoa. Então ele faz isso tantas vezes. Que você começa isso em uma simulação psicológica. Que não tem nada a ver com a prática em si. Porque essa dói. Porque ali você sabe que não é real. Que você começa a processar o que você é. Destoando do que os outros são. E você percebe. Eu sei quem eu sou. Eu não vou sofrer em função do que os outros são. A falta de personalidade alheia não pode ser a minha. Mas como é que aprendi isso? Como é que começa a acertar? Como é que começa a não cair no mesmismo? Como é que começa a não ser mais um malvado em meio a tantos outros? Como é que não se deixa levar pelo bonde? Através da repetição, velho. Só é possível. É isso que eu estou dizendo que é interessante. Só é possível o aprendizado através da repetição. Não tem o que fazer. Aliás, o próprio demonstração em pequena escala do aprendizado da gente, não estou comparando com a consciência, no cérebro é assim. Você precisa repetir. Repetir uma, duas vezes, quatro. Aliás, quantas coisas nós repetimos? Você for lá para ver, a vida é meio que uma rotina estranha. Até isso é estranho. De alguma forma, esta repetição, ela reforça alguma situação que vai sendo armazenada. Porque, pensa, voltemos às nossas hipóteses. Se você vem lá no mundo espiritual e tem o conhecimento relativamente guardado e ele passa a atuar sobre você a ponto de forçar a sua consciência a ser assentada, ainda que você não acesse esse conhecimento de forma lúcida, como se você pegasse uma luz e colocasse na frente disso. Significa dizer que, se eu não estou acertando ou tenho alguma dificuldade, provavelmente ainda não tenho força suficiente dentro dos meus aprendizados para manter firmeza nas minhas atitudes. Partindo desse princípio, a gente começa a pensar. Por que eu estou fazendo aqui? Para o mundo. Às vezes eu pergunto isso, às vezes eu fico preocupado por pensar isso. Porque parece que você se coloca no posicionamento inconsciente de ser muito melhor do que os seres humanos que estão aqui. Será que somos? Nós somos muito melhores que eles? Nós somos numa situação diferente, meio que privilegiada, entre aspas. O fato de você estar conseguindo estudar a espiritualidade em alguma situação é algo interessante. Consciencialmente falando, você busca uma resposta. Isso tem um certo... Não são todas as pessoas que vão estar abertas a isso. Isso vem de onde? Eu não estou falando de privilégio físico, estou falando de consciencial. Ou privilégio, entre aspas, uma capacidade. Tirando a palavra privilégio e colocando aqui agora alguma habilidade. Que já coloque em você. Não parece estranho...